Resumo do livro Investimentos Inteligentes Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo S.A. Este é o canal de resumos dos principais livros não-ficção já escritos até o momento. Neste vídeo, você encontra as principais ideias do livro. Investimentos Inteligentes Indicamos a leitura completa do mesmo para a total compreensão do assunto. Caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro completo. Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos de livros que mudarão a sua vida. Então vamos lá! Investir é multiplicação Um dos primeiros desafios que o autor enfrenta quando o assunto é finanças é convencer as pessoas do que não é investimento. Entre os diversos equívocos, o autor costuma ouvir as pessoas dizerem que compram um imóvel, como um apartamento ou uma casa, quase sempre com um empréstimo de longuíssimo prazo. O sonho da casa própria é real, mas não pode ser considerado um investimento com potencial de retorno. Esse entendimento é importante porque o dinheiro não pode ser multiplicado. Mesmo porque, não importa se a casa desvaloriza com o tempo, porque conforto, segurança e bem-estar são a prioridade número um. O mesmo vale para a compra de moeda estrangeira. Apesar de buscar proteção contra variações cambiais, multiplicar esse dinheiro não é prioridade na hora de adquirir dólares, euros, libras ou qualquer outra moeda. Só quando há a possibilidade de multiplicar, pode haver investimento. A falta de visão holística pode transformar o barato em caro. Sem esse entendimento, você corre o risco de jogar fora os frutos do seu trabalho. Quando o assunto é investimento, muitas pessoas têm a ideia de ficar rico da noite para o dia. Um erro A compra de novos equipamentos para reduzir o consumo pode ser uma forma de investimento. Invista seu dinheiro de uma forma que também gere resultados a longo prazo. Para entender por onde começar, precisamos entender quais práticas evitar. O que não fazer Erros comuns cometidos por investidores novatos são fáceis de evitar. Nada é muito difícil, mostrando que esse caminho pode ser trilhado aos poucos e mudar sua vida de uma vez por todas. Aqui, você aprenderá sobre alguns desses erros. Primeiro, tenha uma única fonte de renda. A busca por investimentos mostra que depender apenas de um salário não te leva a voos mais altos. Segundo, sente-se e espere. Investir é um hábito, não um luxo. Terceiro, confiar em muitas instituições para administrar seu dinheiro. Esse equívoco pode levar à confusão no controle de sua renda. Quarto, contar com uma única instituição para administrar seu dinheiro. Por outro lado, centralizar todos os seus ativos dessa forma é um risco desnecessário. Quinto, começar grande. Pouco a pouco, passo a passo, você pode crescer e aprender com seus erros, em vez de ficar frustrado porque não há resultados imediatos. Sexto, economizar em vez de investir, trabalhar para ganhar dinheiro talvez seja mais eficiente do que simplesmente economizar para acumulá-lo. Sétimo, investimento único. Diversificação é a palavra-chave para este especialista no assunto. Oitavo, sonegação fiscal. É um crime com penas severas e nem deve ser cogitado. Nono, contribuições desnecessárias para o INSS. Não dá para esquecer de pensar na aposentadoria, mas existem opções mais viáveis e benéficas como o PGBL. Décimo, manter o FGTS inalterado. De tempos em tempos, o governo brasileiro analisa a possibilidade de usar recursos do FGTS para determinados investimentos. Nesses momentos, a atenção dever ser boa, e essa pode ser uma ótima oportunidade. Décimo primeiro, alavancagem. Este termo é usado para pessoas que tomam dinheiro emprestado para investir. Esta é uma das estratégias mais arriscadas que existem. Características de um bom investidor. Para fazer investimentos de qualidade, é preciso uma mudança de atitude. Quando isso é somado a uma boa informação, fazemos as melhores escolhas. Seguir os elementos para alcançar um projeto de enriquecimento pessoal pode facilitar seu caminho. Abaixo, saiba quais qualificações você deve treinar para aumentar sua renda. Perseverança. Bons investidores não desistem. Você deve ser paciente no aprendizado e não desanimar com uma perda temporária. Persistência é o único caminho possível. Objetivos claros. Investir sem saber por que está fadado a dar errado. Você precisa saber o que quer e quando quer, para saber qual caminho seguir. Planejamento de curto, médio e longo prazo. Sem um bom planejamento, é impossível ter clareza dos objetivos a serem alcançados. É preciso saber quais resultados buscar de imediato e o que pode ser colhido alguns meses depois. Use seu tempo com sabedoria. Você precisará passar horas pesquisando novas formas de investir e monitorando o que já está aplicado. Disciplina organizacional. Nada cai do céu. Sem determinação, não se pode esperar milagres. Opção para diversificar. Dispersar seus investimentos não é diversificação. Lembre-se, você não pode abraçar o mundo e não precisa levar seu dinheiro para todos os lugares ao mesmo tempo. Reequilíbrio. Repensar e reavaliar seus investimentos é uma tarefa crítica. Mantenha-se sempre atualizado. Plano B. Caso um determinado investimento dê errado, você precisa ter outro caminho a percorrer. Inteligência tributária. Conhecer as taxas e impostos de cada investimento é sua obrigação para saber o que faz sentido para o seu perfil de investidor. Parceria. Fale sobre isso com seus amigos e pessoas em quem você confia. A troca de experiências pode ampliar ideias e gerar novas oportunidades. A pergunta de 1 milhões. Estamos na metade deste resumo. E uma pergunta-chave para quem está dando os primeiros passos para mudar sua vida financeira é, qual é o melhor investimento? Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa pergunta surge com mais frequência em cursos, seminários, palestras, mensagens e resenhas nas redes sociais do autor. É muito comum as pessoas relatarem que tem mil reais ou pouco mais em mãos e querem saber as melhores opções de investimento. Não há resposta certa ou errada. Nunca haverá o melhor investimento e nenhuma opção superará as outras. Por que se fosse possível, todo mercado tomaria conhecimento e outros produtos seriam eliminados? Aliás, para cada momento da sua vida, para cada investidor, existe algo mais adequado. Quando você tem um plano claro de curto, médio e longo prazo para o que deseja e para onde está indo, terá uma compreensão sólida não apenas de onde investir, mas de como investir. Responda a pergunta de um milhão de dólares sem recorrer a especialistas ou gurus da internet, analisando suas necessidades, suas capacidades de investimento, sua tolerância ao risco, período de retorno esperado e conhecimento do produto. Mitos sobre investir Com razão, este é um campo histórico que manteve o público longe de uma melhor compreensão. Desmistificar o mundo dos investimentos não apenas dissemina informações precisas, mas também dissipa equívocos comuns entre aqueles que desejam seguir esse caminho para a riqueza. Aqui estão alguns dos principais mitos sobre o assunto. Mito 1 O Brasil é um lugar fácil para ganhar dinheiro Este é um argumento apaixonado e excessivamente otimista. Existem inúmeras qualidades no país que valem a pena explorar, mas também muitas dificuldades, obstáculos e atrasos que merecem nossa atenção. Mito 2 O Brasil é um lugar difícil de ganhar dinheiro Por outro lado, há uma imagem de apreensão e pessimismo que cura qualquer trauma de perdas passadas, insistindo que é melhor deixar o dinheiro debaixo do colchão ou num paraíso fiscal. Evite exageros, nem de um lado, nem de outro. Mito 3 O risco é bom até que surja uma crise Os investidores com baixa tolerância ao risco podem ter sofrido perdas no momento da ganância ou da precipitação e foram levados a esse pensamento errado. A análise faz parte da vida de um investidor. Mito 4 Os riscos devem ser evitados ou minimizados Existem muitas opções para investir bem. Ao planejar suas atividades de enriquecimento, você precisa refletir sobre as opções disponíveis e entender qual é a certa para você. Mito 5 Seu perfil não combina com determinados investimentos O perfil do investidor não é um traço de personalidade rígido e rápido. A cada momento da vida, as prioridades mudam para criar produtos benéficos para cada um de nós. Mito 6 Investir requer raciocínio rápido No mundo dos investimentos, é essencial para quem pretende viver do dia a dia dos negócios, não sendo uma condição obrigatória para todos os agentes. Mito 7 Sou um investidor bem informado Este é o lema de todo megalomaníaco super confiante. De um modo geral, esse tipo de pessoa vai perder tudo um dia. Ninguém sabe o suficiente e todos precisam estar constantemente atualizados. Não faltam opções. Existem todos os tipos de produtos no mundo dos investimentos. Claro, há sempre um que se adapta às suas necessidades e projetos. Conhecer os principais produtos é o primeiro passo básico no caminho da riqueza. Conheça os principais produtos e tipos. Renda fixa Sua essência é semelhante a um empréstimo. Quem investe em títulos públicos faz empréstimos ao governo. Quem investe em debêntures empresta para empresas. Ao escolher um CDB, você pode conceder um empréstimo ao banco. É a condição financeira dessas procurações que garante os juros que esperamos no resgate. Ações são os investimentos de renda variável mais famosos. Nesse modelo, o lucro é determinado pela diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Os ganhos futuros são incertos. No caso das ações, cada ação representa uma parcela de uma empresa cujo comprador detém uma participação na empresa. Suas alterações ocorrem de acordo com as negociações da Bolsa de Valores. Fundos É um serviço de seleção de ativos e gestão de carteiras que funciona como um condomínio em que muitos investidores possuem cotas. Previdência privada É um pacote de serviços que inclui planejamento financeiro e tributário, em troca do pagamento de uma taxa adicional, e tem como objetivo a obtenção de renda de longo prazo para garantir uma boa aposentadoria. É hora de colocar seus planos em ação. Quais são suas prioridades? Quanto você quer investir? Você colocou seus planos de ficar rico no papel? Colocou seu dinheiro para trabalhar e ganhou mais dinheiro? Comece agora. Conclusão Se para muitos investir é um bicho de sete cabeças, prerrogativa de alguns conhecedores desse mundo aparentemente misterioso, o autor, ao simplificar as alternativas e possibilidades para quem quer dar o primeiro passo neste caminho. Obviamente, o mais importante é ter uma mentalidade de como construir um novo futuro que multiplique seu dinheiro e gere o máximo possível. Sempre com base nas suas necessidades e prioridades, pode-se dizer que sempre existe um produto, existe um investimento certo para você. É melhor começar essa mudança agora. E aí? Gostou do conteúdo? Deixe o like, inscreva-se no canal e comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões de livros para os próximos vídeos. Um abraço e até mais!